A Paixão A Paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu lobo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu piquei no chão Segura, segura meu coração, nesse roteio eu não fui peão Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu piquei no chão Segura, segura meu coração, nesse roteio eu não fui peão Saudade pulou no peito, o sangue agitou nas veias A Paixão pulou de jeito e me deixou na areia A Paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu lobo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu piquei no chão Segura, segura meu coração, nesse roteio eu não fui peão Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu piquei no chão Segura, segura meu coração, nesse roteio eu não fui peão Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu piquei no chão Segura, segura meu coração, nesse roteio eu não fui peão Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu piquei no chão Segura, segura meu coração, nesse roteio eu não fui peão